A emocionante história de superação da jovem que é filha de um pedreiro e de uma dona de casa. Ela vai estudar em uma das universidades mais renomadas no mundo. Antes, conseguiu o que parecia igualmente impossível. Entrou no curso de medicina mais disputado do Brasil. Para conquistar tudo isso, ela enfrentou uma verdadeira maratona que envolveu a família, os amigos e até os vizinhos. Foi assim que a Natália recebeu a notícia mais importante da vida dela. A estudante de medicina tinha acabado de ser aprovada para um curso em uma das universidades mais disputadas do mundo. Só que mesmo festejando, ela sabia. Não tinha dinheiro para viver esse sonho. Não tem dinheiro! Não tem dinheiro mais, vai ter. Vai ter, vai ter. Mas a jovem de família humilde foi à luta. Mas chegar onde chegou, não foi fácil, né, Natália? Não, não foi fácil. A Universidade de Harvard é uma das mais prestigiadas e tradicionais do mundo. Tem 382 anos. Fica na cidade americana de Cambridge. Oito presidentes dos Estados Unidos se formaram ali. Entre eles, Barack Obama. Além disso, 150 ganhadores do prêmio Nobel passaram pela universidade. Estudar em uma universidade assim sempre foi algo muito distante da realidade de Natália. O pai dela, Antônio, trabalha como pedreiro. A mãe, Maria Helena, é dona de casa. Conseguir entrar em uma faculdade no Brasil já foi um enorme desafio para ela. Natália, hoje com 22 anos, estudou quase a vida toda em escola pública. Se formou no ensino médio e decidiu que queria ser médica. Para o pai, uma surpresa. Quando surgiu no coração dela esse desejo de ir para a medicina, a vontade maior que veio no meu coração, e foi o que aconteceu, foi chorar. Chorei, chorei, chorei muito. Chorei muito por quê? Porque é uma coisa inalcançável. Como que, da nossa família, do nosso meio, do nosso padrão social, e ela vai fazer medicina? Ela só escolheu a mais difícil. E a mais cara. E a mais cara. Mesmo sem condições, o pai e a mãe incentivaram o sonho da filha de prestar o vestibular. Você quer passar, então você estude. Estude. O meu sogro também sempre falava isso, que ela, para quem quisesse ser bem na vida, tinha que estudar e falava isso para ela. Graças ao apoio do avô e dos pais, Natália conseguiu bolsa de estudos para fazer o cursinho pré-vestibular. Você acordava a que hora da madrugada? Acordava a 4h20. O cursinho ficava na cidade de São Paulo. A família mora em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana da capital. Todo dia, Natália precisava pegar uma carona, um ônibus, trem e metrô para chegar na escola. Eu saía de casa às 5h, chegava mais ou menos às 7h. Foram 3 anos de cursinho. E ela não desistiu. E no terceiro ano veio a surpresa. Ela não passou apenas nenhuma faculdade. E não foi somente na faculdade que ela queria, ela passou nas melhores faculdades do país. Natália entrou em 4 faculdades públicas e uma particular. Escolheu a Universidade de São Paulo, a USP, que oferece o curso de medicina mais concorrido do país. No último vestibular, foram 115 candidatos por vaga. Foi uma preparação bem longa, né? E foi difícil, sim, não vou negar. Acho que todos os anos que eu prestei foi muito difícil. Mas a sensação de ter conseguido aquilo que você mais queria é surpreendente. É, você vê que realmente o esforço e a dedicação e a disciplina valem muito a pena. Essa foto é do dia da matrícula de Natália na universidade há 3 anos. Pai, mãe, irmã e namorado de Natália foram com ela. A família logo se viu em uma situação um tanto inesperada. Nós fomos indagados algumas vezes, pelo menos duas vezes, quem que era o médico da família, né? Então a gente ficou meio deslocado, porque... Como responder isso, né? Porque parece que é mais ou menos uma tradição. O pai passa para o filho, o pai é médico, o filho também se torna médico, né? Quando perguntaram para você, quem é o médico da família? Sou eu, o pedreiro da família? Você respondeu assim ou não? Mais ou menos isso. A alegria dos pais em casa é dupla. A irmã mais nova de Natália também entrou na USP. Tamiris cursa engenharia civil. Duas filhas na USP? Que maravilha! Qual é o segredo? Olha, primeiramente, eu agradeço a Deus, né? E o esforço delas, né? Nós, assim, sempre privamos elas de muitas coisas, mas assim, para elas poderem ter uma educação muito boa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.